E olha, quando a gente fica doente, procura um médico, né? E pra descobrir qual o problema de saúde nós temos, nós vamos precisar de uma equipe multidisciplinar e isso inclui os patologistas. São eles que auxiliam os médicos clínicos no diagnóstico de doenças. É um trabalho super importante. Diagnósticos rápidos e precisos não são tudo o que a gente espera quando precisa saber o que causam os sintomas ou confirmam uma doença. Também queremos atendimento humanizado, profissionais qualificados e sempre em atualização, além do uso de técnicas e equipamentos modernos. Porque a patologia é muito mais que máquinas e parâmetros. É a ciência que estuda as doenças. Assim, muito mais que apenas confirmar ou fazer um diagnóstico, os patologistas também fazem parte de uma equipe médica multidisciplinar. Com conhecimento apurado, ajudam a escolher o tratamento e sugerir o tipo de evolução de uma doença. Olha aí, a ciência que estuda as doenças. Como é importante o trabalho desse profissional, então, nessa equipe multidisciplinar para saber qual a estratégia de tratamento que os médicos vão utilizar para curar, então, a doença que, de vez em quando, a gente realmente fica doente. O nosso organismo pede socorro e aí é preciso descobrir o que a gente tem. Esse laboratório que eu visitei é o BML. Eles estão fazendo 22 anos aqui em Blumenau. E é o que a gente estava comentando ali e foi comentado também na reportagem. É importante que os profissionais sejam capacitados. Alta tecnologia, a gente sabe que hoje a alta tecnologia facilita muito no diagnóstico de doenças. Então, é importante que, claro, a gente sempre procure um laboratório, profissionais capacitados para a gente poder fazer os nossos exames e ter, então, a credibilidade aí e levar depois para o médico, para ele, então, nos auxiliar na cura da doença. Um beijo bastante grande para o pessoal da BML, que sempre me recebe muito bem lá, a dona Beatriz. Um beijo para vocês e, olha, parabéns. Eu sei que não é fácil construir uma história de sucesso.